Salve rapaziada, beleza, o Christian DML na área trazendo aí o nosso primeiro episódio da nossa série Arroseira rapaziada, como prometido aí, depois de muito tempo aí, a gente vai trazer novamente uma série Arroseira, quem acompanha o nosso canal aí desde o início, né, em dezembro estamos indo para três anos de canal, nossa primeira série foi no mapa Arroseiro, né, no mapa Rio do Oeste, depois passamos para a série do mapa Rio Grande do Sul, que fizemos 100 episódios também naquela série, foi uma série muito bacana, uma série que a gente usou para estar divulgando, né, apresentando o meu trabalho lá no mapa Rio Grande do Sul, o meu e de vários amigos que ajudaram a fazer E hoje estamos aí fazendo nesse mapa top demais, o mapa de um amigo nosso, do Felipe, ele me deu permissão, eu editei o mapa para a gente estar aí trazendo essa série focada no Arrose, beleza? Então vamos lá rapaziada, primeiramente aqui eu vou estar mostrando como é que vai ser a minha sede, essa é a minha sede, ali a minha casarona aí ó, casarona antiga, a cerca aí vamos ter que arrumar ó, eita droga, essa aí é a nossa casarona, esse aqui é o nosso galpãozão, nosso silo aí ó, chique por demais, nossa garagezinha, outro galpão, não tem implementos rapaziada, Porque no próximo episódio eu vou estar mostrando aí os implementos que vão ter aqui na série, tá aí o nosso galpãozão, esse primeiro episódio rapaziada, vai ser para servir, para explicar a história que vai gerar em torno, porque quem acompanha as minhas séries sabe que sempre tem uma história por trás, então, essa aqui é uma série que não vai ser muito diferente, tá aí ó, nossa pamposa aí ó, Que foi liberada ontem aí ó, então tá aí para vocês baixarem, tá lá o link, tá lá no nosso vídeo né, de liberação dela, lá na aba e na playlist playmods liberados, na playlist lá, beleza? Bom, essa aqui é minha área, a entrada da minha propriedade ali, essas lavouras são todas minhas, todas essas de arroz aqui, vai ter essas outras de soja aqui ó, pedaços pequenos de soja, E mais uma lavourinha de arroz aqui atrás também ó, tem essa de soja aqui, aquela de lá e essas lavouras de arroz aqui, aí ó, tá tudo por colher né rapaziada, porque é a época agora né, entramos aí na época de colheita, Então aqui na região, o foco aqui na região é arroz, milho e soja, isso aí não vai fugir né, é o que é o foco aqui na região, então, a gente também não vai fugir muito disso, O que que a gente vai fazer? Vou andar aí pelo mapa agora, a estar contando para vocês a história, mostrando também o mapa, E já deixando claro que o mapa vai ser liberado apenas para PC, mas, essa série vai servir para estar apresentando o mapa para vocês, Então não tem ainda uma data definida para o mapa sair, vai, a gente vai jogando conforme vai fazendo a série, a gente vai estar aí, vendo certinha a data para a liberação, Rapaziada, vai ter várias pequenas propriedades como essa aqui na região ó, várias pequenas propriedades como essa, o mapa vai ser meio focado nisso, O que que vai ser? Várias propriedades vão ter donos e os donos vão estar jogando com a gente, não vão estar jogando em todos os episódios, Porque os meus horários são meio complicados para gravação, mas vários episódios a gente vai estar contando aí com a ajuda de amigos, rapaziada, Então vou estar mostrando aí algumas sedes aí para vocês, Bem bacana, lá no alto do morro, não vou mostrar hoje, vou mostrar amanhã daí, é a sede que vai ser a de criação de gado no mapa, E aí amanhã, ou no próximo episódio no caso né, eu vou estar mostrando lá certinho já com os implementos, tudo certinho lá, Então hoje vai ficar mais para estar mostrando né, tudo certinho, como é que vai ser aí, não vou por enquanto falar quem é dono de cada sede, Mas vocês vão estar vendo aí, ao decorrer aí né, da série, vocês vão estar vendo que vai ter pessoas aí jogando com a gente aí, Então eu vou morar naquela lá do fundo, como eu falei, vai ter essa outra área aqui, Aqui na frente tem uma granja de porcos, Aqui vai ter aí uma granja de porcos, Vamos entrar aí na granja aí, Então eu vou entrar nessa daqui, já vou sair lá na outra, Provavelmente aí, No decorrer aí dos episódios, vocês vão ver, vai estar tudo cheio de porco aqui, Hoje é mais é que eu falei, é só para apresentar, Explicar para vocês a série, como é que vai funcionar tudo, Aí onde é que vamos pegar aqui a comida para estar dando dos porcos, Aqui vai ser um lugar que eu vou vir seguido, Porque eu vou vir aqui, vou estar vindo aqui para ajudar, Um amigo meu que vai ser dono dessa granja, Ele vai ir lá ajudar também, Eu vou ter uma criação de porco também lá em casa, Pequenininha, eu vou estar vindo aqui comprar porcos dele, Os galpões aí por enquanto estão tudo vazios, Mas depois vai ter tudo os maquinários certinho aí, Neles aí, E está abrindo aquela porteira para ir para mais uma sede, Bom, rapaziada, como vai funcionar essa série? Essa série vai ser basicamente como se fosse um recomeço, Aí meio que na minha vida, digamos assim né, Porque ela vai ser assim, Como todos sabem, Todas as minhas séries, elas tem uma história, E eu acho que é isso que deixa as séries mais envolventes, Não aquela coisa de planta e colhe, planta e colhe, Ah, plantei, colhi, comprei um trator grande, estou rico, Todo mundo que acompanha o meu trabalho, Sabe que eu gosto de ter uma história por trás, Porque isso faz tu querer saber como essa história vai começar, Como essa história vai terminar, Como vai ser aí durante essa caminhada, Então o que que acontece? Nessa série, Eu vou ser um agricultor, Entre aspas, Eu era um agricultor grande, Aqui na região, Eu era considerado um agricultor grande aqui, Só que, Por motivos aí, né, De dois anos muito ruins, Eu acabei, Meio que, Quase que quebrando, Olha aí a soja aí, ó, na região, Quase que quebrando, Porque o que acontece? Eu plantava só a minha área lá, Só aquela área lá que eu plantava, E aí eu resolvi, Arrendar, Uma fazenda, E plantar toda ela, Olha, Mais uma propriedade aí, ó, Essa propriedade aí é muito bacana, E a propriedade que eu arrendei, Aqui vai morar um outro amigo nosso, Cada propriedade dessa aí vai ser um amigo, E a propriedade que eu arrendei, É essa aqui na frente, Vou chegar aqui nela, Só que essa propriedade, Aconteceu o seguinte, Não lembro se a flor térmica é pra dentro ou pra fora, Faz um tempinho que eu não venho aqui, Vai pra fora dessa, O que que acontece? Essa propriedade, Ela era de um senhor, Que morava aqui, E ele já não tava mais plantando, Ele já tava arrendando pra outras pessoas, Que era de uma das famílias mais ricas aqui da região, Era essa daqui, Uma das famílias mais ricas, A propriedade é toda essa área aqui, Todas essas de arroz, E aquela lá do outro lado, Também pertence aqui, Só tem que fazer uma volta, Ou ir por dentro da lavoura ali, né, Mas geralmente o pessoal faz a volta, Agora tá tudo com grama aqui, Só o lado de lá, Eles arrendaram, Só aquele pedacinho lá, Só que o que que acontece rapaziada aqui, Aqui tem o seguinte, Quando eu arrendei essa área, O dono dela, Digamos o véio, O véio dono mesmo, Morreu, Então tocou pro filho, Filho é doutor, Mora na cidade, Não se interessa por agricultura, Começou a vender todo o maquinário, O pai dele, E ficou alguns implementos pra trás, E aí é que vem todo o problema, A pessoa que plantava aqui antes, Essas áreas aqui, Não cuidava da propriedade direito, Então já não tava colhendo bem, Sucateou muito os implementos, Ele conseguiu vender um pouco, E um pouco ficou pra trás, E aí que eu entrei nessa história, Quando eu entrei aqui pra plantar, Há duas safras atrás, A gente fez um contrato, Tudo certinho, Eu era obrigado a plantar esses dois anos, E ele ia me cobrar, Metade da renda, Pra eu poder ficar, Com os maquinários deles, O que que era o maquinário deles? Um trator, Um trator, Um Miller, Um TM14, E mais alguns implementos, Porque ele não conseguiu vender, Esse Miller, E os implementos aqui na região, Porque aqui na região, Como vocês podem ver, São tudo pequenas propriedades, Então, Ninguém compraria um trator desses, E esse trator foi ficando, Foi ficando, Foi ficando, E hoje, E hoje tá, Caiu na minha mão, E o que que ele fez? Ele disse assim pra mim, Ó, Christian, Eu te arrendo, A toda a fazenda, Tu vai plantar, Mas tu é obrigado, A comprar meu trator, E pagar a renda, E o trator, O trator em dois anos, Beleza, Tudo certo, Pra mim, Tava tudo perfeito, Fiz as contas, Que essa lavoura aqui, De arroz, Se vocês olharem, Ela é muito grande, Muito grande mesmo, Essa área de arroz aqui, Eu fiz as contas, Assim, De cabeça, Não, Vamos fazer assim, Assim, Assado, Eu consigo plantar tudo isso, Olha lá, Tem uma, Duas, Três, Quatro, São cinco taipas, Gigante, É uma das maiores lavouras de arroz, Aqui da região, Só que era uma lavoura mal cuidado, Então, Quem conhece, Trabalha com arroz, Sabe como é que funciona, A gente vem trabalhar aqui, Não sabia, Era uma área que precisava de calcário, Como eu tive que fazer um grande investimento, Em plantar, Porque eu plantava por conta, Não dependia de dinheiro de banco, Eu plantava as minhas lavouras, Tudo com o meu próprio dinheiro, E aí que vem o primeiro problema, Tive que fazer um financiamento, De custeio, Pra plantar essa área, Aqui na região, Pra vocês terem uma ideia, Digamos assim, É só uns exemplos, Se tu colher bem, Tu colhe 150 sacos de arroz, Por hectare, Na nossa região, A média, É um 120, Acima de 100, Já paga as contas, Mas o pessoal, Colhe ali um 120, Quando colhe bem, Colhe 150, Eu colhi a 120, Por hectare, Quando eu plantei, Essa área toda, Não consegui botar calcário, Porque o investimento, Ia ser muito alto, Aí já foi o nosso primeiro erro, Então não quis investir, A área ali, Mais baixa, As duas taipas daqui, Deu brosônio, Que é uma doença, Típica do arroz, E aí deu esse problema, Que a gente colheu, Na média de 80 sacos, Por hectare, Então, Não conseguimos, Praticamente empatamos, Pegamos uma seca, A lavoura minha de milho, Dos dois lados, Que eu plantei milho, Porque falaram que milho, Dava mais dinheiro, Porque naquela época, Eu plantava pouco milho, Na volta da casa, Não investia muito no milho, Comprei uma semente boa, Dessa transgênica, Para botar a Rontap, Botar os venenos, Tudo por cima, Que não ia dar problema, Deu, Deu problema, Deu seca, Acumulou tudo, Num ano só, Então, Praticamente, Aquele ano, A gente já quase, Que deu uma, Uma sentida boa, Mas, Eu tinha que honrar, Com os compromissos, Tive que pagar, Com a primeira parcela, Do trator e dos implementos, No segundo ano, Eu disse, Não, Vou plantar soja, Porque não vai dar seca, Dois anos seguidos, Pois é, Deu, Deu seca, Dois anos seguidos, Eu investi, Botando o calcário, Para tentar colher melhor, Até, Consegui ali, Emparelhar, Um cem por hectare, Naquela lavoura, Deu uma melhoradinha, Consegui limpar ali, Umas partes da lavoura, Mas, Não foi tudo aquilo, Ao ponto de salvar, Ali, A nossa área, Então, O que eu tive que fazer? Como eu tinha, Esses contratos aí, Dos dois anos, O que que eu fiz? Eu fui lá, E entreguei, A terra, Mas, Tive que pagar, O trator, Agora eu estou lá, Com, Com esse, Miller, Quero ver se vendo, Esse Miller, Quero ver se me desfaço dele, Porque eu não tenho, O porquê, Ficar mais com esse trator aí, E, Vamos ver aí, O que que vai ter pra nós, Vamos ver o que que vai ter pra nós, Agora aí, A série vai começar assim, Dois anos ruins, Eu tinha antes, Uma caminhonete, Do ano, Tive que me desfazer, Da minha caminhonete, Pegar uma pampa, Mais velha, Pra não ficar, Totalmente endividado, Eu tinha comprado, Um, Um jandirzinho, Também, Aquele do mais alimento, Novo, Tive que entregar, O trator, Ah, Eu tinha uma outra colheitadeira, Uma jandir, Uma 1175, Eu tive que entregar a 1175, E pegar uma outra mais velha, Só que o problema, É que eu já tinha comprado, Outra colheitadeira, Então eu tenho duas agora, Isso aí é um problema, Que eu também quero vender, Porque eu comprei duas, Pra dar conta de colher tudo, Porque eu fiquei com medo, De não vencer, Colher toda a lavoura, Então eu fiz dívida, Em cima de dívida, Contando, E agora, Essa série, Ela vai ser assim, Eu vou estar ajudando, Os meus amigos, Vizinhos, Os vizinhos vão estar me ajudando, Se eu não tenho um implemento, Um fulano me empresta, Se o fulano não tem um, Ele vai lá e pega na minha casa, Nós vamos estar se ajudando, Mas a série vai gerar, Em torno de eu, Tentando me reerguer, Plantando as minhas áreas, Tentando novamente, Crescer, E estar aí, Melhor, Começar aquela evolução clássica, Nossa aí, Que é o que a gente gosta de fazer, Então, No próximo episódio, Nós vamos estar mostrando, Os implementos aí, Para vocês, Os implementos de, Cada sede, Assim, Nós vamos estar passando, E mostrando, Que ó, Esse vizinho tem tal trator, Esse tem tal trator, Aquele tem tal trator, Eu vou estar tentando, Mostrar isso aí, Para vocês, Rapaziada, Eu espero que sinceramente, Vocês gostem aí, Dessa nossa nova série, Na nova história, Que nós estamos aí, Trazendo, Então, Quem puder, Rapaziada, Deixe o like, Se inscreve, Quem não é inscrito aí, Dá essa força, Essa moral aí, Para a gente aí, Rapaziada, E vai ser, Muito, Importante, A força, E o apoio, De vocês, Rapaziada, É muito importante mesmo, E, Nesse, Nessa série, Eu vou fazer uma coisa, Diferente, Do que eu faço, Nas outras séries, Que eu fazia, Eu sempre deixava, Uma hashtag, No final, Rapaziada, A hashtag, Vai ser, Para, Porque eu sei, Que tem muito pessoal, Que não assiste, Todos os nossos episódios, Até o final, Então, A hashtag, Vai ser o seguinte, Sempre, Vai ser, O número, Do episódio, Que nem, Essa daqui, É hashtag, Um, Deixa ali, Hashtag, No episódio, Dois, Hashtag, Dois, E as, Hashtag, Vai ser livre, Eu quero ver, A criatividade de vocês, Aí se vocês quiserem, Ah, Vou deixar, Hashtag, Um, Se quiser deixar, Ah, Hashtag, Um, Ou início, Hashtag, Arrozeiros, Eu vou deixar, Por vocês, Para colocar, Mais, Hashtags, Diferente, Mas, A hashtag, Aí, Principal, Sempre, Vai ser no início do vídeo, Vai ser sempre ali, No título, Ali já vai estar, Hashtag, Um, No episódio, Dois, Hashtag, Dois, A hashtag, Já vai ser, O próprio número, Do episódio, Beleza? Então é isso aí, Rapaziada, Queria pedir aí, Para vocês estarem, Acompanhando, Dá uma chance aí, Assiste a nossa série, Ela é uma série, Que ela vai servir, Para explicar, Como é que funciona, O serviço, De verdade, Do arroz, Só que a gente, Também vai estar, Fazendo outros serviços, Vamos trabalhar, Na granja de porcos, Vamos estar, Trabalhando com gado, Ajudando os vizinhos, Vamos estar, Trabalhando com madeira, Vamos plantar, Que nem ali, A soja, Vamos trabalhar com milho, Vai ter os cultivos, De inverno, Nós vamos plantar, Arroz pré germinado, Nós vamos plantar, Arroz, No plantio, Estilo do sequeiro, Então para mostrar, As diferenças, Tudo certinho, Para vocês, Mostrar, Os implementos, Certos, Que se usam, Para estar trabalhando, Aí, Com o arroz, Que eu vejo, Que é uma dúvida, Frequente do pessoal, Que eles não sabem, Para que serve, Cada estilo, De pneu, De roda de ferro, De gaiola, Para a hora certa, De usar, O que é um chupacabra, Sabe, Então tudo isso, Nós vamos estar mostrando, Aqui, Na série, Para vocês, Beleza? É isso aí, Rapaziada, O vídeo vai ficando, Por aqui, Como sempre, Pedindo like, E a presença de vocês, É sempre muito importante, Espero que vocês gostem, Que vocês curtam, A nossa série, Que a gente fez, Vamos fazer ela, Ao máximo, De empenho, Para estar trazendo, Uma série, Legal, E de qualidade, Para vocês, Beleza? Então é isso aí, Eu sou o Christian, Da ML Modding, Espero vocês, No próximo vídeo, Ou live, E eu fui! E eu fui!